Uma discussão durante o almoço em família terminou com um homem de 23 anos preso na cidade de Ipatinga. O suspeito agrediu a irmã de 34 anos e deu uma mordida na mãe dele, de 74, que tentou separar a briga entre os parentes. Quem conta outros detalhes desse caso pra gente é o repórter Miguel Brás, que novamente ao vivo volta pra falar. Saulo, o que deveria ter acabado em paz, infelizmente acabou em confusão, viu? De acordo com a polícia militar, a mulher de 34 anos relatou que almoçava quando o irmão dela, que já estava agressivo, começou a xingá-la. Para se defender, a mulher pegou um pedaço de pau, momento em que o homem pegou uma pedra e jogou nela. Vendo toda a situação, toda a confusão, a idosa de 74 anos tentou separar, mas acabou sendo mordida em um dos dedos pelo próprio filho. Narra no boletim de ocorrência que foi o próprio homem quem chamou a polícia militar. A idosa contou para os militares que constantemente é agredida pelo jovem e que temia em denunciá-lo com medo de ele ir pra cadeia e voltar ainda mais violento. Contudo, os três foram encaminhados para uma unidade médica e em seguida para a delegacia de polícia civil. O homem foi preso em flagrante. Eu volto com você, Saulo.